Item 3. Processo 48.500.00.53.66.2011.21. Aplicação do rito provisório definido por meio da resolução normativa nº 471-2011 no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da Cooperativa de Electrificação Rural da Região de Promissão Limitada, CERPRO. Relator, diretor Edivaldo Alves de Santana. Eu acho que não há necessidade da leitura nem do relatório, nem da fundamentação ou dispositivo, porque esse aqui é um caso semelhante a tantos outros, e aqui é uma proposta de aplicação do rito previsto na resolução normativa nº 471 para essa cooperativa, a CERPRO, em razão de a revisão dela deveria ser em abril, e a metodologia para a revisão tarifária das permissionárias, antes cooperativas, ainda não está disponível para isso. Portanto, é essa a proposta que trago aqui. Não sei se a Procuradoria gostaria de se manifestar. Ok, então passo direto para o dispositivo de voto. Do exposto do que é contra o processo 48.500.53.66.2011.21, voto pela emissão de resolução normativa com o objetivo de prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1, 2A e 5 da resolução normativa nº 1133, de 2011, até o processamento definitivo da revisão tarifária da CERPRO, com C, definir os novos valores do quadro S, serviços cobrados com vigência de 15 de abril de 2012, e 14 de abril de 2013, estabelecer os valores da taxa de fiscalização e da cota de CCC para essa cooperativa. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito, então, decidiu prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1, 2A e 5 da resolução 1133, de 15 de abril de 2011, até o processo definitivo da revisão tarifária da CERPRO, com os demais detalhes colocados no voto do relator. E aí